Pessoal, chegaram também aqui na loja os queijos de Venda Nova da Fazenda Carnielli que é uns queijos conhecidos lá de Venda Nova vou apresentar para vocês aqui os queijos capixabas de origem italiana e francesa aqui tem um queijo Morbier, que é um queijo que tem esse carvão vegetal no meio do queijo que é para separar o leite da manhã e da tarde, que é um queijo de origem francesa então tipo Morbier, aqui dois queijos de origem italiana da região do Vêneto que é o Restèa, tem ele defumado, tem essa casca mais alaranjada e o Restèa tradicional tipo o Restèa também que é de origem italiana e aqui o parmesão, esse parmesão é um reserva especial com no mínimo 20 meses de cura então tem aqueles cristais, é um excelente parmesão chegaram também os embutidos, já conhecidos aí do capixaba, que é o socol que é o originário mesmo de Venda Nova tem também o socolo, que é um embutido que é da região do pescoço do porco que é um pouco mais gordo do que o socol, vocês podem ver então já está disponível esses produtos da Fazenda Carne Hélica aqui na Delicatesse só passar aqui, já está disponível obrigado